Enquanto o setor político, a Presidente da República, Rousseau, é uma rotura para a violência sobre o Labaric Feto. Terça-feira, a Presidente da República, Zuzera Muzorta, o Plain Internacional do Unicef, celebra a Loura Mundial Labaric Feto, a atividade de exposição, o Silabaric Feto Sira e o Jardim Infantil Recinto, Palácio Presidencial. Chefe de Estado, Zuzera Muzorta, avalia catac, caso de violência, a Sorulabaric Generalizado Tevez e a Sociedade, tampa de alerta para a cidade de Rousseau e a Sociedade Fraterna, onde a violência é a Sorulabaric Sira. Tem que parar a violência, violência contra o Labaric Feto e não. A violência doméstica e temor, tem que ter generalizado, o liuva contra o Feto. E então colhia a ver quando ia violência, grupos, elementos de arte marcial, colhia a Barra Glóz, mas violência, balão que está na Rona, violência silencioso, também até o Malarão, quase que está no Carrona. Então, Rona, se calhar, 10%. Tanto da maneira que a sociedade, a Sociedade de Belém, Fraterna, a Sociedade de Diac, a violência, oi, 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 contra o CEC, tem que parar. Diretora Plen Internacional, Diliana Ximenez, promete, se reforça a capacitação, a advocacia, no empoderamento e a base, onde melhora a qualidade de pensamento labaric Feto, onde participa e o processo de desenvolvimento. Diliana Ximenez, especialmente de Sida, Bacirane, direto, hasn'tament, até se laiva cabem cedo, até se laiva haester com o seduto, até se laiva violência contra Sida, não mostram muito com Sida, belais, se realiza Sida, nem morros burrados, doco-se violência. Labaric Feto, não pergou a posição, está nessa presidência da República, para horas, e de, Osménia Afonso confirma, Labaric Feto, no adolescente, por cento tolo nulo, retam abuso físico, e malaram. Tambaninha desafia a seriedade do governo, a reforça a advocacia na socialização da lei na Convenção Internacional Sira, na Beproteza Direito Feto. Além de, suzeramos a do projeto de investimento na Bequalidade no Melhor Amor Eslabarico Feto Sirianian, e a Rússia, acesso à educação na Facilidade Público Selo. Almerio Afonso Lucas da Costa, RTTL. A tu retém informação, factuais, não atuais. Se você gostou, inscreva-se no canal RTTL e ative o botão de notificação. O comentário não faz tudo para a mídia social SiraCelec.